A CIDADE NO BRASIL Os desgraçados me prenderam aqui fora da igreja. Quase lá. Bandidos, filhos da puta! Peguem eles! Boa, garoto! A CIDADE NO BRASIL Beleza! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BADFID POSSIBLE A CIDADE NO BRASIL Acabá shootem! Ah! 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 Vamos, você. Ah! 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 Não! Ah! Não, big head! Ah! Não deixem eles passarem! 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 Cuidado! Ah! Que isso? Passam eles saídos! Caramba! Vamos! Vamos embora! Não deixem eles passarem! O que é isso? 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 Eu não sei como, mas aquela estátua destruiu a colônia inteira e matou os alemães também. Oh, nossa, pode repetir? Não dá tempo. A gente tem que ir para a igreja. Merda, eles estão por tudo. Segura aí, Sandy. A gente tem que ir para a igreja. Aguai, se você tem que ir para a igreja. Aguai, se a cabeça... Aguai, se a cabeça... Aguai, se a cabeça... Aguai... Abertura 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 Atire e Portugal Deslocar ele VAMOS! Você vai morrer! VAMOS! 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 Vai tomar? Peguei você, idiota! Começo! Ótimo! Vamos, Sully! Deve ter uma passagem secreta embaixo do altar! Tchau, tchau!